Olá, sim, eu sou animado, com mais uma máscara diferente, que eu vou aqui ensinar, que esta será a última vez que eu vou dar esta máscara no meu canal. Eu não sei se é a última vez, porque eu vou te avisar. Amanhã eu vou ter o carnaval na minha escola. Porquê? Porque o carnaval é no fim de semana, não é na sexta, porque nós não podemos estar na escola no fim de semana. Então, se eu ainda puder usar esta máscara, vou tirar e encontrar a máscara. Se eu não encontrar esta máscara, eu uso aquela do Alien. Mas, se eu encontrar esta máscara, eu volto a gravar os vídeos. Gravo agora os vídeos assim. Eu vou fazer. Eu agora já não estou a mostrar, já não agora, eu agora não estou a gravar vídeos, porque amanhã eu vou gravar um vídeo que é... Amanhã eu vou dizer o meu dia do carnaval. Amanhã vai estar lá o vídeo a estrear no carnaval. Sim, no carnaval vai estar o meu dia a estrear no carnaval, não é amanhã. O carnaval vai estar o meu dia a estrear no carnaval, não é amanhã. Vai lá ver. Vai ter a tua presença na estreia. Eu não sei se vou estar lá na estreia, mas acho que vou estar. Eu fico quase todas as estreias lá. Então, não percam, porque eu estou a preparar todos, todo o vídeo de carnaval. Então, tcharararau!